Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu querido papai. Porque eu acordo de você, porque eu acordo de você, porque eu acordo de você. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Fico mais querido a minha família, que Jesus cuida de você, meu pai, 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 meu Amém, amor, 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 amor. Quem não é querida antes de você casar, Deus sonhou por você. Você é linda demais, perfeita o ódio do mar Alguém igual a você não quis te amar Princesa, linda demais, perfeita o ódio do mar Alguém igual a você não quis te amar Você é linda demais, perfeita o ódio do mar Alguém igual a você não quis te amar Princesa, linda demais, perfeita o ódio do mar Obrigada 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 Obrigada